Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo pro canal. Gente, bom dia, né? Olha só gente, no vídeo de hoje, né? Vim mostrar aqui, ó, as galinhas, né? Fiz aqui, né gente? Outra aqui pra elas ficarem, ó. Olha só gente, como ficou bom, né? Aí eu fiz aqui, elas já estão colocando ovos, né? Aí gente, como foi que ficou aqui? Ficou bem bonzinho mesmo, gente, ó. Com tela, ó. Elas estão aí. Olha só gente. Ó. Já tem água ali, né? Eu vou entrar aqui dentro. Vou mostrar mais de perto pra vocês, gente. Olha só gente, que abre, né? Entra. Olha só gente, tá aqui as galinhas, né? O galo tá aqui, né? Ó. Tá ajeitando aqui, né gente? É aqui gente, tá os ovinhos dela, ó. Tá os ovos. Eu fiz esses três aqui pra cada uma delas, que quando tiver colocando, né? Aí tá aqui, gente. Olha só gente, como tá lindinho, né? Aqui. Ó. Já tem os dois ovinhos, né? Aqui, ó. Dois ovos. Aqui tem três. Gente, só que tem um problema, né? Elas estão comendo, gente. Os ovos dela que elas colocam, ó. Olha só gente. Aquela galinha ali, gente. Que tá comendo, ó. Aí eu não sei o que fazer, gente. Com elas. Entendeu? Aí tá aqui, ó. Ficou bem bonzinho mesmo, né gente? Pra elas tá, né? Aqui, ó. Aí tem água. Já trocar a água delas aqui, ó. O copo aqui da água. Vou trocar. Elas estão aqui, gente, ó. Ó. As galinhas tão produtivas, né gente? Tão colocando muito ovo. Olha só, gente. Ó. Pois é, gente. É desse jeito, viu? Desse jeitinho. Ó. Ficou bem bonzinho mesmo. Aí é que elas vão colocar os ovos dela. As três, gente, já tão pondo o ovo já. Então, elas vão tirar os pintinhos dela. Pronto. Agora eu vou sair aqui, ó. Olha só, gente. Elas estão aqui. É, ó. Ficou bom. Tem a sombra, né, gente? Delas ficar, né? As sombras. Tem as telhas, né? Pois é, gente. É desse jeito, né? Olha só. Ó, gente. Ó. Ó. Essa aqui é que tá comendo os ovos, gente. Da galinha, ó. Dela. Dela mesmo, né, gente? Ó. Pois é, gente. Desse jeito. A outra tá bebendo água, né? Pois é, gente. É desse jeitinho, né? Comigo tá tudo bem, né? Com a minha mãe também. Pois é, gente. Vou jogar o arrozinho aqui pra elas. Já tão com o papo cheio já. O papo. Olha só, gente. Ó. Jogando aqui, ó. Ah, estão por aqui. Pois é, gente. Se inscreve no canal, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá certo, gente? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.